Fala galera, beleza? LucasBR falando aqui, trazendo mais vídeos do canal e hoje estou aqui para trazer um vídeo aqui para vocês do novo jogo de terror do momento chamado Grammy. Eu nunca joguei esse jogo, é a primeira vez que eu vou estar jogando aqui. Temos aqui as dificuldades fácil, normal, hard e extreme. Eu vou estar jogando no normal, eu não sei o que tem que fazer nesse jogo, pelo que eu vi, tem que escapar da vovó, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Não sei se a gente consegue escapar da vovó. Primeiro dia. Estou num quarto. O que eu tenho que fazer? Pode dar bem. Eu já vi isso aqui na internet, galera. Ela vai aparecer ali, ó. Ah, ela veio. Ah, meu Deus. Ela veio com bastão de beisebol para bater na gente. Isso, isso. Vai embora, vai embora. Vai daqui. Ai, não estava na porta. Não acredito. Segundo dia. Se vocês estão ouvindo um grito, vocês dizem que tem uma criança aqui. Tem uma criança aqui, galera. Ai, meu Deus. Corre da velha. O que é a velha? Tá ligado, meu Deus. O novo jogo de terror do mundo. Engraçado, né? Que o cara vira a cabeça toda. Ela vai embora. O que é a velha? O que é a velha? O que é a velha? Eu não sei o que que houve, galera. Terceiro dia. Galera, esse jogo é muito complicado. Volta aí, galera. Tirei aquele anúncio ali. Muito frio aqui em Rio Grande. Nem sei quantos graus eu estou fazendo. Não mostra aqui. Nem sei quantos graus eu estou fazendo aqui em Rio Grande. Galera, está muito frio. O que tem nesse armário? Eu derrubei a mesa. Eu derrubei. Está precisando ir no armário? Ela está vindo? Ela está vindo na porta. Ela também viu! Agora a gente pode ver se ela está vindo ou não. Está ali na porta. Ela está descada. Já ia sair daqui. Desce, vovó, desce. Por favor. Eu estou com medo desse jogo. Eu não joguei quase nada. Porque está com a armadilha de urso. Não vai para cá. Não vai. Tem outro jogo de terror aqui também, galera. Tem o Five Night. O que é isso? Uma parte de shotgun. Que susto! Que susto! Que susto, galera! Mano, meu coração foi a mil agora. Será que eu derrubei alguma coisa? Vamos pegar ali. Estamos de volta no quarto. Eu vou fazer um truque, galera. Que eu vi na internet. Vai trollar. Não vai dar certo. Deu certo. Ela não bebeu. Ela não bebeu. Até a viagem. Aqui. Saiu já. Saiu. Ele é agachadinho. Vai sair. Vai sair. Vai tirar de urso. Vai sair. Vai sair. Vem trancada essa casa. Olha, galera. Eu estou mancando. Eu estou agachado. Para a Granny. Galera, esse é o meu primeiro mito de Granny. Ela veio. Sabia que ela ia vir aqui. Olha ela aqui. Ali tem a parte da Shotsky. Tem mais caixa ali. Olha que sai daqui. Vai que ela não beija ali. Olha que na porta. Ah! O último dia, a última tentativa Se a gente não conseguir, a gente vai tentar no modo fácil Galera, pra ver se a gente consegue Vou abrir a porta Onde é que ela tá? Fazer o barulho pra ela vir Eu quero fazer uma coisa, mas eu não consegui Eita Não tá até eu Temos um cofre Ela me comeu Ela me comeu Ela me deu um beijo Que ela fez Essa velha Vamos tentar mais uma vez, galera, no modo fácil Tem outros modos além desse? Vou mostrar esse Darker aqui Ok Ok Eu não posso fazer barulho nem nenhum Senão eu lavei Ai, galera, estou me fazendo pra ir Meu braço tá doendo Ok Estou de volta naquele quarto Tá um pouco escuro Preciso de abrir as gavetas Tem uma coisa escrita Não consigo ler Leave this house Ah tá Eu acionei aquele negócio Não dá desativar Caraca Cobimos Tá doendo Ela vai estar aqui, né Ela vai estar aqui 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 Pessoas. Não, não tem mais prática. Porra. Eu derrumei alguma coisa. Tá testa. E aí E aí E aí E aí E aí Ok sei que entrei uma garagem E aí E aí E aí Não tá vindo Ué! Pra fazer entrada do carro! Olha que tem balas de shot Olha um protótipo de shot Será que? A parte de short Vou tomar muito cuidado pra não derrubar mais nada Pra essa velha não vir a coragem Será que é isso, galera? É, pior que é Mentira Mentira que dá de matar a Granny Descobri Descobri que dá de matar a Granny, galera Mas deve ser muito difícil pegar todas as partes Mas deve estar vindo, galera Ah! Não! Ah, não! Vamos fazer só mais uma tentativa Vamos tentar mais uma vez Galera! Descobri que dá de matar a Granny É, mas é difícil, hein Não preciso sair dessa casa Tá tudo brincando Sem fugir Que hora está aqui Descobri que dá de matar a Granny Descobri que dá de matar a Granny Descobri que dá de matar a Granny Ai! Ah não Sua velha Vamos tentar só mais uma vez galera Senão eu desisto De tentar matar essa velha Galera o que a gente vai tentar fazer Se não der nesse vídeo a gente vai tentar no outro Vamos tentar montar A espingarda Vamos tentar montar A espingarda Se der a gente montar a espingarda E a gente matar a Granny Aí é outra coisa Eu não decidi o final desse jogo Vamos mudar Melhor esconder embaixo da cama Essa velha Vamos ver se ela vai abrir Onde é a velha Ué Vai abrir o pó Tu tá aberto Ai eu não acredito nisso Ela tá do lado Galera o vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram galera Eu peço muito pra clicar em no gostei Clica em no gostei Até Seu dedo Seu dedo ficar machucado Eu preciso do seu gostei Eu preciso que vocês deixem o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Pra vocês não perderem nada Que for lançado No canal Então é isso galera Valeu Hello E a Granny vai pegar vocês à noite Tchau